Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Chegou o Natal e eu vou chegar junto com a minha decoração. Vou começar a fazer minha decoração agora, vou organizar tudo. Quero lembrar para vocês que vai ser uma decoração bem simples, gente, porque assim, aqui na cidade que eu moro não tem assim aquelas lojas grandes, onde a gente vai lá, faz garimpagem, vasculha, encontra ali itens que dá para fazer uma decoração assim extraordinária. Não, aqui não tem essa de ter lojas de decoração com itens para o Natal, então eu vou aproveitar assim, gente, alguns itens que eu já tenho, que foi do ano passado e vou fazer assim umas modificações, vou fazer toda a minha decoração e depois eu vou estar mostrando tudo para vocês assim bem de pertinho. Eu espero que vocês aí me acompanhem, gostem e não se esqueça, gente, dá o joinha para estar assim fortalecendo o canal e muito obrigada, então agora vamos para o vídeo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tudo que eu vou fazer aqui em casa, as minhas plantas têm que estarem ali, elas marcam presença sempre e agora estou aqui confeccionando, simples e lindo, fácil, com folhagem, que eu acabei de retirar lá da mesma e eu acredito que vai ficar assim muito lindo, porque vai ter uma mistura aqui de cores. Vai ter folhagem verde, vai ter também galhos secos e eu vou estar montando pequenos arranjos, mas eu espero que agrade muito a vocês. esse daqui, gente, foi uma atividade da minha amiga Andréa Dâmia, ela é lá do litoral de São Paulo e eu peguei lá no canal dela a dica de arranjo que ela fez, eu achei muito linda. O nome do canal dela também, gente, é Andréa Dâmia, assim como é o nome dela. Agora eu vou aproveitar e vou dar uma organizada aqui na cozinha e logo em seguida vou estar trazendo toda a decoração e eu acredito que vocês vão gostar muito de estar me acompanhando. Olha só que felicidade que eu estou, estou muito feliz, muito feliz, sabe? Uma data do ano que a cada dia, a cada ano que passa me encanta e eu fico assim fascinada, não tenho preguiça, não tenho moleza, agora vou dar aquele tapa aqui, deixar a mesa limpinha porque, gente, eu quero colocar uma toalha e pra mesa de Natal, eu mesma, eu gosto com toalha. Gosto com toalha, ela fica assim mais bem vestida, mais bem apresentada e vou dar uma limpadinha aqui e já vou colocar a toalha logo em seguida. Agora, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês como a rua está linda, o sol quente, brilhando e eu aqui fazendo toda a minha decoração, olha aí. E chegando a árvore já está bem adiantada, já coloquei as bolas, olha como eu estou feliz, gente, da joinha, da joinha, falem da árvore no final do vídeo, deixa seu comentário e essa árvore está sendo muito útil. Eu só espero que você esteja feliz ficando comigo. Oi, gente, vou começar agora o tour pela decoração de Natal aqui de cada, olha a sala. Eu estou aqui do lado de fora, vou entrar na sala só pra mostrar tudo pra vocês de pertinho, mas antes eu vou fazer aqui uma apanhada nessa guirlanda, olha só, gente, como tá linda. Eu tô falando linda porque eu fiz essa guirlanda o ano passado e olha aqui eu repetindo ela, eu gosto muito de repetir minha decoração. Eu gosto, é uma coisa minha, não consigo ser diferente. Aí, se ela tá boa, tá em bom estado, eu achei ela bonitinha, fiz com todo amor e carinho, aí eu tô repetindo ela aqui na porta de entrada aqui da sala e olha só, ela é toda confeccionada à mão, aqui é um arame, dois fios de arame, todo cruzado e aí eu fiz assim, tipo um cordão e pendurei ali bem em cima na porta e ela desceu aqui e tá assim, um showzinho. Agora eu vou mostrar pra vocês a sala e outras decoraçõezinhas que eu fiz aqui em casa pra estar assim, arrumando a minha casa aqui nessa época do ano que é uma época que eu mais gosto, é o Natal. Então aqui, gente, está o sofá com dois lugares, eu não mudei nada nos sofás não, eu mantive aqui as mesas nas almofadas até mesmo porque, por exemplo, essa almofada ela tem uma estampa bem puxada pra ter, mas tá lindo assim, meio que prata, puxado pro dourado, enfim, uma cor que eu gostei muito pra dar assim, aquele toque na decoração. Aqui no sofá de três, eu trouxe a almofada branca e vermelha listrada que eu também gostei muito e desse lado, esse almofadão floral, bem assim, com uma cor bem, um vermelho bem bonito, bem bonito, chega ressalta assim eu acho muito bonito, já mostrei essa almofada branca aqui no meu vídeo, eu acho ela bem parecida com o Natal também e na frente ali eu coloquei aquela mais rústica, gostei demais, ali eu manteve a tela e ficou assim a sala agora, gente, eu vou mostrar a parte mais esperada que é a nossa árvore de Natal até desliguei ali a luz pra deixar ela assim, bem, bem, bem acesa, bem bonita olhem só, eu vou começar aqui de baixo pra cima, ali eu coloquei aquela mantinha eu vou chamar de mantinha porque na verdade eu não sei bem o nome eu cortei ela, dei um corte no meio, cortei a arredondada, dei um corte no meio e prendi ali no pé da árvore e ali eu coloquei, gente, meus pátalos João e Maria, tá vendo? meus pátalos João e Maria, quem lembra de João e Maria, meus pátalos eu comprei lá naquela loja do Aquário de Taquera, eu gosto demais, o nome da loja lá é João e Maria e aí eu deixei esse mesmo nome nos pátalos, João e Maria bom, ali são meus cachorrinhos feitos de resina, gente, que são antigos meus cachorrinhos eu ainda estudava e comprei faz mil e três anos, comprei numa loja que vendia só esses cantais, esses bichinhos que tá aí até hoje, aí eu quis trazer eles aqui pra ficar na sombra da árvore bom, a árvore também foi do ano passado, eu mudei algumas coisas, só poucas coisas e tá linda com essas bolas mais ou menos grandes tem pinhão, os pinhões também ali, bem ali no centro da árvore, no tronco é, na verdade, no caulo, né, tem sininhos também, tem bolinhas quadriculadas esses laços, gente, eu coloquei esses laços em umas fitas que eu já tinha aqui em casa eu reaproveitei, enfim, aqui tem esse cordão dourado também que eu gosto muito sim, uma coisa que eu fiz também eu tirei esses galhos de flores, esse daqui, a pequenininha, a florzinha pequenininha eu tirei de uma flor que eu coloquei em outra decoração aqui que eu vou estar mostrando pra vocês ainda nessa decoração de Natal eu fiz minha decoração assim, toda misturada uma mistura de Natal com o que eu já tinha em casa mas aí, aí ficou assim, a árvore de Natal aqui em cima, esse aqui, essa estrela, né, que é o topo da árvore e desce o pisca que ficou assim, com uma gracinha deixa eu ficar aqui mais de longe pra gente ver como é que ela fica vai falando aí, vai curtindo aí, na verdade e depois você fala o que é que vocês acharam né, lógico, deixa pra comentar no final do vídeo o que é que vocês estão achando da minha decoração de Natal agora eu vou ali, no aparador também tem uma decoração e também lá na cozinha tem uma decoração, gente, eu estou usando utensílios pra fazer a decoração de Natal então vamos lá pra falar a verdade, eu achei que o buffet ficou assim, bem bonito com essa planta, essa planta tá sempre por aqui também e esse arranjo que eu fiz na tábua ficou uma graça com esses ralos tem o ralo grande e o ralo pequeno o grande é o ralo legumes, coco o pequeno é o ralo alho esse bem pequenininho que tá aqui bem na frente eu achei ele uma gracinha e aqui no home eu fiz um cantinho mas não coloquei a cor vermelha deixei ele nessa cor bem neutra pra dar uma quebrada, gente, porque se eu botar muito vermelho na minha decoração chega uma hora que eu vou tirando tudo e aí não adianta então eu já fiz uma misturada assim coloquei vermelhos em um lugar cores mais básicas no outro mais neutras no outro e assim ficou a decoração olha o arranjo que eu fiz pra mesa achei que ficou uma gracinha coloquei água dentro da jarra como eu falei pra vocês, gente, eu usei utensílios de cozinha pra tá organizando a minha decoração aqui eu coloquei essa flor rosa eu não tenho a flor vermelha então eu improvisei coloquei a rosa pra dar um toque mais especial nesse arranjo e eu gostei muito olhando daqui a gente vê o buffet lá atrás das cadeiras olha que fofo, que gracinha que ficou e olhando também aqui por cima do arranjo ele aparece do outro lado também eu achei que ficou muito legal essa composição e essa flor rosa eu tenho ela de outra cor que é essa daqui eu tirei essas duas flores do vaso que fica na cômoda do meu quarto que por sinal, gente, eu não decorei o meu quarto pro Natal mas foi só esses ambientes que eu estou mostrando e olha aí o aparador achei que ficou legal assim ficou leve e ao mesmo tempo com um ritmo bem assim Natalinho olha a guirlanda lá na porta gente, eu vou finalizar esse vídeo com muito amor e carinho eu quero deixar um beijo pra todos vocês o Feliz Natal que não fique só na decoração nos itens Natalinho que não fique só no Feliz Natal mas que a gente tenha realmente um Natal um verdadeiro Natal que é o amor ao próximo eu sempre falo isso o amor ao próximo que a gente também se ame mais que a gente possa dar o nosso melhor em tudo que a gente faz agradecendo sempre a Deus por nos trazer sempre de pé e que a gente possa também estar levando sempre a palavra onde precisa e que Deus abençoe vocês que vocês fiquem tudo em paz que tenham um Natal de paz de muito amor convicto de que era pra ser assim mesmo então eu deixo um beijo pra todos vocês e até o próximo tchau